Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera o negócio é o seguinte Vim aqui passar, passei aqui pra falar pra vocês, enfim, não, falei aqui pra falar pra vocês Que depois de Civilization VI, que ficou grátis na Epic Store Depois dessa promoção, primeiro veio GTA V, né, de graça, isso foi sensacional Depois veio Civilization VI na Epic Store, também estava de graça, tá com desconto muito bom agora Mas veio, pô, de graça, semana, tem umas duas semanas E agora quem tá de graça é esse, Borderlands The Handsome Collection Vou entrar aqui pra vocês verem, eu já peguei, deixa eu voltar aqui, ó, obtenha gratuitamente O melhor, grátis e seu para sempre, é isso daí, olha lá Tá lá, Borderlands The Handsome Collection, gratuito, eu já adquiri, eu já peguei, eu ia fazer pra vocês Mas eu fiquei com medo aqui, peguei logo E a promoção termina 4 de junho, é isso mesmo, 4 de junho Até lá você tem pra baixar Então, cara, corre logo, baixa, já põe na sua conta Mesmo se você não baixar agora pro PC, não tem problema, já põe na sua conta Depois você baixa, não tem, cara, o negócio é você pegar E o único que eu acho legal da PSN e da Epic Games, né, da Epic Store É que você baixa o jogo e ele é seu Diferente do Xbox, que é isso que eu não gosto do Xbox Eu não tenho, verdade Mas você utiliza um serviço, você paga por um serviço O jogo é gratuito pra você, porque eu já paguei aqui no PC e eu peguei alguns gratuitos Mas se você parar de pagar, não é mais gratuito E aí? Pô, esculacho isso, não Eu quero o jogo pra mim, menos de jogar se eu não pagar o serviço, beleza? Então isso que é o bom da Epic Store, da Epic Games e também da PSN Plus Talvez esse aqui for os dois jogos, é o jogo grátis, né? Bom, mas só pra deixar claro aqui Esse Borderlands Head Summit Collection É uma coleção, cara Ele vem, ó, Borderlands The Pre-Quell Quill deve ser Sequel, Pre-Sequel E Borderlands 2, cara Ó, incluído, tá vendo? Vem os dois Pô, cara, vale muito a pena, ele é gratuito Estava por 107 pratas, grátis Olha que beleza Bom, vai lá, corre e baixa Se te ajudou, deixa o seu like Se não te ajudou, deixa o like também pra ajudar um amiguinho Compartilha com os amigos aí Compartilha no grupo do Facebook E, cara, compartilha com geral Porque realmente, esse jogo está de graça É de outro mundo, beleza? Agradeço a sua audiência Se inscreva no canal Se inscreva no canal E outra, me siga no Instagram Me siga no Instagram Não esquece, me siga no Instagram Valeu, um abraço Até o próximo vídeo Eu fui Tchau 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 Tchau